Tudo fora? Tudo fora? Tudo fora? Qual é a área por dele? Sai do preto? Sai da boa! Sai do preto? Pé que tem cheiro de pretas aí, ó. Sai do preto! Vai! Quanto cês tem aí, Pé? Ele não vai key. Sai do preto? Não, né? Tá bom, né? Sim, boa noite, de rua. Ó, eu sei que... Porra que você apaga um dos meninos. Você sabe esse trem? Calma aí. Olha o banheiro, mano. Saiu desse trem. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Você pega o quê? Você tem as antigüências, é duas moradas. Vem, vem. Eu tenho um só tem. Vem, vem. Ah, não é bonito, mas... É pra lá, pra lá mesmo. Quatro horas. Bebe. Aqui, ó. Quem deu, né? Esse aí. Vai ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Sabe como é que é feita, ó? Você viu como é que é feita? Eu fui parafumou aqui, viu? Fumou. Você vai ver só o... Só o da polícia. Tá tudo difícil, hein? Tá tudo complicado. Não é ruim aqui. Não é ruim aqui. Você vai ver tudo bem. Mas aí está. Já está aí. Ó. É. Ó. 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 Ah não, tem lógica ou não? Ah, ai 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 Oh, por favor E eu vou tirar o rio Pé, que sim Wai, ele lá na bola tem a estragar o rol Não tem que jogar Tá revendo Duas vezes Ouve Rui, macho melhor que o Rui, macho Então, o que é que é que é que é que é Diz uma bola III Diz, uma bola A re1